Eu sou o Leandro Costa e eu sou um Lehmann Fellow. Eu sou de Itapipoca, Ceará. Sou um economista do Banco Mundial hoje. Trabalhei no governo do Estado do Ceará por um bom tempo, na formulação de políticas, no desenho de projetos e na elaboração de estudos de avaliação de impactos de programas sociais. Essa é a grande vantagem do meu trabalho hoje, que eu tenho a oportunidade de trazer o conhecimento que eu tive na minha experiência em Stanford, na minha experiência acadêmica, para tentar assessorar os governos a tomar decisões que sejam realmente efetivas. Seu Lehmann Fellow significa participar de um grupo de profissionais talentosos, que realmente estão motivados para ajudar a mudar o Brasil. Com dedicação, se entregar realmente a trabalhar, principalmente no setor público, junto com o setor privado, junto com a sociedade. É possível mudar o Brasil. É possível mudar o Brasil. Música Oh, love this rain